Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer mais uma parte daquele vídeo que eu estou devendo para vocês há muito tempo, onde eu mostro a minha coleção de jogos e consoles. A última parte desse vídeo saiu no final do ano passado, cara. Olha só, faz bastante tempo. Faz tempo. Foi um vídeo enorme, de quase uma hora, onde eu mostrei minha coleção de Xbox, os três consoles da família Xbox, mostrando os controles, os jogos e os aparelhos que eu tenho. Bom, ficou faltando a última parte, né? Que é o meu console favorito, vocês já sabem, eu já falei nas outras partes do vídeo, que é o Sega Saturn, né? Esse console maravilhoso da Sega, que levantou muita polêmica. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou um daqueles que amam, que adoram esse console, né? E estava faltando eu mostrar para vocês esse console e minha coleção. Bom, o que acontece? Eu tenho um carinho enorme pelo Sega Saturn, né? Vocês sabem disso. Aqui no canal a gente tem bastante conteúdo, né? De jogos do Sega Saturn, né? Que é onde eu faço bastante gameplay dele, né? Inclusive fizemos até uma live recentemente, onde jogamos aí com a galera e vocês escolhiam os jogos, né? Então eu percebo que muita gente também adora esse console, apesar de toda a polêmica, né? Que envolveu o seu lançamento, né? A gente sabe que ele não foi, digamos assim, um sucesso absoluto comercialmente, né? Em todos os lugares do mundo, mas é um console que, independente de qualquer outro problema, ele tem jogos maravilhosos que eu gosto de jogar até os dias de hoje. E de vez em quando eu trago aqui no canal alguns desses jogos até para vocês conhecerem, pois tem muitos jogos que são meio que desconhecidos por boa parte do público, não é? Bom, então eu queria mostrar nesse vídeo, né? A minha coleção do Saturno, mas não vai dar para mostrar tudo num vídeo só. Então para evitar de fazer um vídeo enorme, de uma hora e meia ou duas horas, a minha primeira versão desse vídeo de coleção ficou com mais ou menos umas duas horas. Realmente impraticável. Então resolvi fazer ele de novo, fazer de uma forma diferente e vamos apresentar em partes essa última parte. Olha só, a última parte vai ser em algumas partes diferentes, mas tudo bem. Nessa primeira parte eu quero mostrar para vocês a minha coleção de consoles Sega Saturno. É, eu tenho uma coleção de consoles Sega Saturno. Não é mole não, é muito fã, né? Joe Joe é muito fã do Saturno mesmo. Bom, então eu vou mostrar para vocês a minha coleção, os meus quatro consoles diferentes que eu tenho e também vou mostrar alguns dos controles deles também, né? Os controles que eu tenho para esse console. Na outra parte eu vou mostrar os meus acessórios, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês como são os acessórios, como eles funcionam, para que jogos servem. E na última parte eu vou mostrar a minha coleção de jogos, né? São muitos jogos. Bom, galera, então vamos lá devagarzinho. Vamos mostrando aqui para vocês. Esse aqui, ó, esse modelo aqui foi me presenteado pelo amigo Caio, inscrito aqui do canal, né? Ele também é fã do Sega Saturno, mas estava com pouco espaço em casa. O videogame estava meio que parado lá e como ele viu que eu tinha uma paixão enorme por esse console, ele perguntou se eu queria, pô, macaco que é banana? Aí, pô, cara, claro, pô, você vai me dar? Beleza! Fui lá, busquei na casa dele, cara, cara super simpático, adorei conhecer o Caio, um grande abraço para você, tá, Caio? E está aqui no lugar de destaque na minha coleção, inclusive eu botei ele no meu quarto, né? De dormir, que é para poder jogar enquanto estou deitado na cama. Uma maravilha, tá lá. Então tá aqui, ó, esse é o modelo que ele me deu, esse é o modelo que tem, é o modelo preto, né? Modelo americano, com os botões redondos, né? Ele tem aqui, ó, o botão de abertura, vocês vêem aqui, ó, tá todo inteiro, tá bonito demais esse console, tá lindo demais. Tem aqui o botão também de reset, redondo, as entradas de controle e as saídas traseiras. Vê que tem até a tampinha, né? Essa tampinha aqui onde a gente troca a bateria do console, tá aqui inteirinha. Tem aqui até o label aqui da TecToy, tá inteirão aqui, tá muito bonito esse console, muito obrigado, cara. Pô, foi um carinha enorme. Então esse é um dos meus quatro Saturnos, que eu adoro, que tem aqui na minha coleção. Vou mostrar pra você agora outro modelo que eu tenho. Esse aqui é outro, igual, exatamente igual ao outro. Diferença nenhuma, né? Botões redondos, né? Tudo do mesmo jeito que tava o do outro que o Caio me deu. Só não tem a tampinha aqui atrás, né? Tá com tipo um adesivo colado aqui, branco aqui, meio transparente, mas tudo bem. Tá funcionando direito. O único problema é que o do Caio tá desbloqueado, bonitão, chaveado. E esse aqui não tá nada, cara. Esse aqui tá totalmente bloqueado, ou seja, ele só pega jogos originais. Eu tenho até uma coleção boa de jogos originais, mas os meus backups, né? Eu não posso jogar nesse console. Esse aqui foi me dado de brinde pelo amigo Diego Boneco, cara, que tá aqui também inscrito no nosso canal há bastante tempo. Eu comprei um Saturno branco com ele, que eu já vou mostrar pra vocês, e ele me deu esse aqui de brinde, cara. Então esse aqui tá bem guardadinho na minha coleção, né? Pra qualquer eventualidade, eu pretendo desbloquear ele depois, né? Mas tá muito difícil achar o chip de desbloqueio do Saturno, mas dá pra jogar os jogos originais nele perfeitamente, sem nenhum problema. Então tá aqui na minha coleção também outro modelo preto aqui, guardadinho, bonitão. Já troquei até a bateria dele, dei uma geral por dentro, lubrificagem ali nas engrenagens. Tá funcionando filézão. Deixa eu mostrar pra vocês agora o modelo branco. Bom, galera, esse aqui é o famoso modelo branco, o famoso modelo branco japonês. Bom, esse aqui é um dos mais bonitos modelos do Saturno, né? Isso aí pela maioria dos colecionadores, acham, né? O label dele aqui é todo em japonês, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Ele é muito bonito, ele tá com a tampinha traseira também. E assim como o outro modelo que eu tenho, né? Que o Diego me deu, esse aqui também tá bloqueado, mas não tem problema, é um modelo muito bonito, né? Eu até evito de usar muito ele, né? Pra não causar nenhum dano ao aparelho. Tá aqui como vocês veem, ó, a lente tá tudo bonitão. Ele só tá um pouquinho amarelado aqui por fora. Por dentro, vocês veem aqui, ó, tá bem branquinho, mas por fora ele tá um pouquinho amarelado. Mas não tem problema, tá excelente. Em excelente estado, tá funcionando perfeitamente. Já dei aquela geral maneira nele, tá funcionando filézão mesmo, mas só roda jogos originais, né? Uma pena, mas tá ótimo. Até porque eu tenho uma boa coleção de jogos originais japoneses, né? Detalhe esse, além de rodar só jogos originais, ele só joga jogos originais japoneses, ainda tem isso, né? Aquele outro preto ele já roda os originais americano. E esse só roda os originais japoneses, né? Temos esse pequeno detalhe, né? Saída aqui traseira dele, vocês veem, ó, tá tudo aqui, os labels também, tudo em perfeito estado, né? O Diego tá muito bem conservado, né? O Diego, ele me vendeu praticamente dois consoles pelo preço de um, né? E, cara, eu gostei demais, agradeço demais a ele, ele me deu até alguns jogos também, e eu depois vou mostrar. Quando eu mostrar minha coleção de jogos, eu vou mostrar pra vocês os jogos que ele me deu, tá ok? Tá aqui o grande modelo branco do Saturno. E esse aqui, galera, é o meu xodó. Esse aqui é o meu xodózão. Esse é o meu principal, esse é o que eu mais uso aqui nas minhas capturas aqui do canal, que vocês geralmente me assistem, né? Esse aqui é o modelo que eu mais uso, ele tá comigo aqui desde 2003, mas eu conheço esse console porque ele era de procedência, ele era de um amigo meu, né? Ele comprou em 96, praticamente junto, quando eu peguei o meu também, mas depois eu vendi pra comprar o Dreamcast. E ele depois ficou um tempo que esse console ele vendeu também, né? Acho que isso foi pra comprar um Play 1, não lembro, né? E depois eu comprei do amigo dele, que ele tinha vendido, é outro amigo meu também, né? Aí eu fui lá, fiz uma proposta e peguei esse console do amigo também, né? Então ele tá desde 2003 comigo, esse console. É um guerreiro, já tive que trocar, lógico, algumas vezes a unidade ótica dele, né? Porque elas se desgastam, né? Toda unidade ótica tem vida útil. E a do Saturno não é diferente, ela também tem vida útil. Mas é um videogame guerreirão, cara. Ele tá todo completo, como vocês viram que tá faltando a tampinha, mas não faz nenhuma diferença, até porque a chavinha do meu, de região, tá bem aqui nesse buraquinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir focalizar, mas fica aqui dentro uma chavinha pra trocar a região do console, né? Então se eu quero jogar jogo japonês, eu tenho que apertar esse botãozinho. Quando eu quero trocar pra americano, eu tenho que apertar ali também, né? Pra trocar a região. Ele também tá desbloqueado, ele roda qualquer tipo de jogo original, backup, né? Tá muito inteiro, pega tudo no estalo, como vocês vejam, geralmente isso aqui no meu canal, né? Ele tá muito conservado, né? Esse aqui é um dos modelos mais bonitos na minha opinião. Como vocês podem ver, ele tem botões ovais, né? Os outros modelos de preto que eu tenho, eles têm um botão redondo. Além do mais, ele tem esse black piano aqui, essa espécie de black piano aqui, esse preto liso aqui, né? Brilhoso. É tipo o black piano do Play 4 e do Xbox One, né? Aqui nessa partezinha aqui, muito bonito, e aqui em volta um preto fosco, aqui com o logo da Sega, né? E aqui o nome Sega Saturn. Realmente é um console lindo. Outra coisa, outro detalhe interessante desse modelo é que ele tem um LED de acesso, coisa que não tem no modelo preto, que foi reduzido, né? Foi simplificado. Eles removeram aquele LED de acesso, fica piscando uma luzinha vermelha quando você tá carregando o jogo. Quando o jogo tá aqui, você botou, ele tá carregando e começa a piscar uma luzinha vermelha. E quando tá tocando uma música, digamos, o jogo tem a faixa externa e tá tocando a faixa do jogo, digamos, como Street Fighter Zero. Aí você carregou o jogo e ele fica piscando, tá carregando. Quando entrou o jogo, aí vai tocar aquela faixa da música da fase. Aí o LED fica aceso vermelho direto aqui, indicando que tá tocando aquela faixa, né? O chamado Red Book Audio, né? Aquela faixa externa do CD. Muito bacana, muito legal. Um console muito bonito, né? Eu acho lindo. Ele também é muito prático, porque ele tem umas saídas também aqui de calor. Não sei se vocês podem ver aqui também, ó. Ele tem umas saídinhas de ar também, que não tem no outro modelo preto, né? Americano, que é simplificado. Então isso aqui ajuda bastante, porque é um console que ele esquenta, né? Ele tem um certo acúmulo de calor aqui dentro, então é bom que tenha essas saídas pra que ele possa ventilar, né? E não acumular muito ar quente aqui. Como vocês veem, o modelo aqui é da Tectoy. O modelo da Tectoy, geralmente, se você jogar pelo AV normal, ele tem uma saída de AV muito ruim. Porque a transcodificação da Tectoy é muito ruim. Então isso aí ficava cheio de falha, umas falhas, uns vazamentos de cores, assim. Umas coisas bem ruins, umas linhas em volta dos personagens, por conta da transcodificação não muito boa que a Tectoy fez aqui desse console. Porém, se você usar esse console usando o cabo S-Video, todos esses problemas acabam, né? Ele, não sei qual a forma, o que ele faz, mas ele dá uma filtragem na imagem, né? Que fica muito bonito. O Saturno, ele tem uma das saídas de S-Video mais perfeita de todos os consoles que eu tenho. Muito bonita mesmo. Fica a imagem muito cristalina numa TV de tubo. Fica maravilhosa a imagem mesmo. Mas aquilo, se você usar o AV normal, nesses modelos Tectoy realmente a imagem fica muito ruim. Então eu recomendo que você, se você tem um Saturno, que você invista no cabo S-Video pra esse console. Claro, o ideal seria uma TV de tubo, né? Porque nenhum desses consoles mais antigos se adequam muito bem numa TV de LCD, com tela plana, não fica muito legal, não. O melhor é uma TV de tubo, né? De boa qualidade, com entrada S-Video. Aí você realmente vai ter um salto nos olhos. É o que eu recomendo. É como eu uso e é como eu faço as capturas aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando, porque realmente pra mim tem ficado muito bonito as capturas do Saturno aqui usando esse vídeo e conversor de esse vídeo pra HDMI e o Upscaler, né? Tem ficado bastante bacana a imagem dele. Apesar de que eu ainda prefiro ver numa tubão esse bichinho aqui, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouco dos controles que eu tenho pra ele. São alguns modelos, né? Vou dar uma passadinha rápida pra vocês verem como eram os modelos dos controles do Saturno. Pra começar, vamos mostrar um dos mais conhecidos. Esse é um modelo que ficou famoso aqui no Brasil porque era o que vinha com os modelos da Tectoy vendidos aqui no Brasil, né? Como vocês verem, ele tem aqui um direcional bem ressaltado aqui as pontas dele, né? Os botões, eles têm alguma rigidez, principalmente o XYZ, tem uma rigidez um pouco maior. E o LR é meio que alinhado aqui com o controle. Eu, particularmente, não curto muito esse controle. Eu não gosto muito da pegada dele. Apesar dele seguir o esquema do Mega Drive, né? O esquema do Mega Drive, mas o direcional de cruz não me agrada muito. Eu não consigo jogar muito bem com esse controle. Tem muita gente que consegue, que gosta desse controle, mas eu, particularmente, não curto muito ele. Eu acho ele um pouco impreciso, o direcional dele. Eu não gosto muito. E esses LR aqui em cima, também eu não gosto muito, não, porque eles estão meio alinhadinhos aqui. Fica meio complicado pra você ter uma precisão onde o seu dedo tá pegando, né? Mas é aí, é um controle que muita gente jogou. Teve muita gente que só conheceu o Saturno com esse controle. Porém, foram lançados diversos controles para o Saturno, né? E eu vou mostrar alguns outros que eu tenho também. Esse é um outro controle que o Diego mandou pra mim junto com os consoles que eu comprei com ele. É um controlinho pirata, né? Ele tem turbos independentes pra você colocar turbo aqui nos botões. Tem até uma câmera lenta aqui atrás. Bem interessante. O cabo dele é bem grande, é bem grandão, é bem longo, né? Eu gostei dele. E eu também gostei porque ele é bem pequenininho. Ele lembra um pouco o controle do Mega Drive. Os LRs, eu gostei bastante, porque eles são bem ressaltados pra fora, vocês estão vendo aqui, né? E ele encaixa bem na mão. Parece um pouco com o controle do 3DO também. Porém, o direcional de cruz dele não é nem um pouco preciso. Então, pra jogos de luta, né? Que é o principal do Saturno, né? Em jogos de nave, ele não se adequa muito bem. Mas é bem interessante esse lance da câmera lenta que tem aqui atrás e do turbo, independente pros botões. Ficou muito bacana. Mas é um controle que eu não curto muito ele, justamente por causa da falta de precisão do direcional. Esse outro também aqui foi mandado pelo... junto com o console que o meu amigo Caio mandou pra mim, né? De presente. Esse daqui é da Rory, né? Quem conhece, quem já tem mais tempo aí nos videogames, sabe que a Rory sempre fabricou vários acessórios para consoles desde a época do Mega Drive, né? Do Super Nintendo. E fez esses controles, assim, especiais, geralmente controles arcade para diversos consoles. E também, inclusive, pro Saturno. Tem modelos da Rory, igual arcade e tudo mais. Se não me engano, tem até hoje eles fazendo os controles, né? E tem esse modelo aqui, ó. Ele é bem legal, ele é bem confortável. O direcional dele é bastante preciso. Os botões têm uma rigidez muito boa. Eles têm as cores do console japonês, do controle japonês, né? Muito bacana. Eu gostei bastante desse controle. O fio dele é enorme, cara. E eu gostei bastante. É o que eu tô usando no meu console que tá no meu quarto, cara. É um controle que eu nunca tinha visto. Esse da Rory, né? Pro Saturno. E achei sensacional. Achei muito lindo. Muito gostoso de jogar. Muito bacana. O direcional dele é pequenininho, cara. Muito pequeno mesmo. É bem legal. Bem bacana mesmo esse da Rory. Bem preciso. Gostei pra caramba desse aqui. Outra coisa que eu não podia deixar de falar pra vocês são dos meus controles 3D, né? Na verdade, eu tenho dois modelos dele. Eu gosto tanto desse controle que eu tenho logo os dois modelos. O modelo japonês e o modelo americano. Vocês veem que o modelo japonês, ele tem uma coloração um pouco diferente. Tem botões ali. Tem três botões embaixo. O A, B e C são verde, amarelo e azul. E os de cima, na XYZ, são cinzas. Muito bacana. O analógico tá aqui. Os botões analógicos, os gatilhos analógicos, são aqui. É meio roxo, né? Muito bacana esse controle aqui. Mas o que eu mais uso é esse preto aqui nas minhas capturas. Esse aqui já é meu velho de guerra. Cara, esse controle aqui, pra mim, é um dos melhores. Se não é o melhor controle já lançado por um console de videogame. Ele tem uma precisão absurda, cara. Os gatilhos analógicos funcionam perfeitamente. Eu já mostrei isso em outros vídeos, até dos melhores controles de todos os tempos, né? Se não me engano, esse aqui ficou em primeiro lugar. Um controle maravilhoso, de verdade. O analógico dele é muito preciso, é muito macio de jogar. Ele tem um método, assim, bem diferente dos analógicos tradicionais. Porque quando você desmonta esse controle analógico, geralmente tem um pininho. Geralmente é tipo uma engrenagenzinha com um pininho saindo pra fora. E essa capinha fica por cima, né? Daquele pininho. Quando você desmonta esse controle do Saturno, é uma coisa mais interessante que existe. Eu tomei um susto quando vi isso a primeira vez. Não tem nada. Ele desmonta, cai tudo. Aí você, caramba, quebrei o controle? O que que aconteceu? A única coisa que tem é a mola que fica embaixo desse controle analógico. E mais nada. Não tem nada. Não tem nenhum mecanismo. Nem na placa. Não tem nada. Só tem uns sensores em lá, que são chips, né? Quatro chipzinhos que fazem a leitura da distância que o controle tá. Ele trabalha com uma espécie de magnetismo. Então esse controle tem algumas coisas magnéticas aqui dentro dele que dá aquele sensor. À medida que você mexe o controle, ele passa essa informação pros sensores da forma analógica. Se você empurrar muito, ele vai com mais velocidade. Dependendo do jogo, né? O jogo que usa isso também, né? Ou se você andar só um pouquinho, ele vai devagar, né? Os jogos que usam essa sensibilidade analógica. Mas eu levei um susto a primeira vez que eu vi, cara. A mesma coisa são os gatilhos analógicos. Quando você desmonta, eles também trabalham. É o gatilho, mas aí o gatilho já fica preso na placa. Ele fica preso e tem uma molinha. Mas não tem absolutamente nada. Não tem nenhum mecanismo ali. Tá entendendo? É bem interessante essa forma que eles desenvolveram. Não tem nada. Quando você desmonta, o controle cai tudo. Aí tu, caramba, cadê aquele mecanismo do controle analógico? Não existe, né? Que a gente conhece. Do Playstation, do Nintendo 64, né? Não existe aqui no Saturno. Inclusive, no Dreamcast, ele usa o mesmo sistema também. Nos controles originais, né? Do Dreamcast. O controle pirata do Dreamcast, ele já tem aquela haste. Aquele mecanismozinho ali que, geralmente, quando dá problema, as pessoas trocam, né? Mas no original, ele é a mesma coisa do Saturno. Ele não tem nada ali por dentro. É bem interessante mesmo. O direcional aqui de cruz, cara, é extremamente perfeito. Esse controle, como eu já falei em outro vídeo, né? Ele tem uma empunhadura muito boa. Eu gosto muito dele. Ele é bem grandão. Ele cabe, assim, encaixa muito bem na minha mão, né? Porque tem uma mão grande, né? É uma mão de um adulto. E encaixa muito bem. Ele tem uma anatomia muito perfeita. Ele é muito anatômico. E tem um com uma curiosidade bem legal ali. Pode se destacar isso aqui, ó. Foi uma curiosidade da Sega, né? O pessoal pensou assim, pô, será que dá pra botar controle sem fio no Saturno? Não, era tipo assim. Se você estragasse a ideia da Sega, né? Era que se você estragasse o fio, né? Não precisava jogar o controle fora. Era só comprar um novo fio desse e encaixar aqui no controle. Uma ideia sensacional. Bem bacana. Mas tá aí. É um dos meus consoles, né? Favoritos. Um dos meus controles também favoritos. Eu gosto bastante desse controle. Uso ele pra caramba nas minhas capturas. Esse ou aquele branco, né? Que eu mostrei pra vocês, né? Inclusive, eu acho esse branco aqui uma coisa linda, né, cara? Ele é muito bonito esse controle aqui, cara. O preto é bonito, mas esse branco aqui é maravilhoso, cara. Ele é bonito demais, né? Bom, galera, é isso aí. Era só o que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria mostrar essa primeira parte, só a minha coleção de consoles, né? Um pouquinho dos controles. Na próxima parte eu pretendo mostrar alguns dos meus acessórios, né? São controles arcade, pistola, o volante, o mission stick, que inclusive eu já fiz alguns vídeos mostrando aqui o funcionamento dele. Ele serve para os jogos After Banner, Space Harrier, né? Bem legal e eu vou trazer pra vocês. E depois, na última parte, vamos fazer dos jogos a minha coleção. Mostrar um por um dos jogos que eu tenho aqui do Saturn Originais, tá bom? Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Se você não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assiste o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho